Em 2014 foram lançados mais de 100 filmes brasileiros. A arrecadação foi de quase 2 bilhões de reais, um crescimento de 11% em relação ao ano anterior. 19 milhões de pessoas lotaram as salas de cinema de todo o país no ano passado para ver produções nacionais. E seis filmes brasileiros conseguiram atingir mais de um milhão de espectadores. Segundo o levantamento da Agência Nacional do Cinema, a Ancine, o total de longas metragens nacionais exibidos em 2014 foi maior que no ano anterior, 179 em 2014, em comparação aos 167 em 2013.